Seis e meia da noite, partiu Batistão, Aracaju, Sergipe, acompanhar a oitava rodada do campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. Vamos embora, o jogo começa nove e meia, já tô pronto, vamos nessa. Seis e meia da noite, partiu Batistão, Aracaju, Sergipe, acompanhar a oitava rodada do campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo, Flamengo. O que é isso? 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 O que é isso?